Quando caiu o governo da União Soviética, foi o fim do movimento comunista, acabou o comunista, estamos na era pós-comunista, vocês estão é loucos? O movimento comunista antecedeu de mais de 60 anos o surgimento da União Soviética e vai sobreviver a ela. Então, nem este princípio, eu estou ouvindo o William Wack, diz que nunca dê importância ao Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo não tem o respaldo de nenhuma nação poderosa. Da onde ele tirou esse raciocínio? Do princípio dominante nos estudos de política internacional, que é de que os agentes fundamentais do processo político no mundo são as nações ou os estados nacionais. O que é um princípio absolutamente falso. Você não pode esquecer que os estados nacionais só passaram a existir depois de uma certa época. E eles não se formam sozinhos, você tem que ter, vamos dizer, grupos e organizações por trás deles, por exemplo, as famílias dinásticas. O estado nacional se forma porque uma família dinástica consegue dominar as outras, se não, não acontece isso. No tempo em que, vamos dizer, as várias famílias de nobres tinham um poder mais ou menos equivalente, não havia os estados nacionais, havia o feudalismo. Para que haja um estado nacional, é necessário que uma dessas famílias tenha um poder tão maior do que os outros, que os outros não deixam de ser seus pares e começam a ser seus súditos. Se não, isso não acontece. Então, qual é o fator decisivo? É a família dinástica e não o estado-nação, meu Deus do céu. Então, há tempos dizem que as famílias dinásticas são um dos verdadeiros sujeitos da história, porque só existe ação histórica quando a ação e seus efeitos se prolongam para além da duração de uma vida humana. Se o que você fez morreu com você, não se incorporou na história, meu Deus do céu. É isso? Então, se você pega, por exemplo, a vida de Napoleão Bonaparte, algumas das ações dele se incorporaram na história, são ações históricas porque exerciam efeitos duradouros. Outras não, morreram junto com ele. Então, uma nação pode ser feita e desfeita com a maior facilidade. Se você está no século XX, a sociedade das nações e a ONU, quantas nações elas não fizeram e desfizeram? Um montão, quer dizer, você tem um nome num dia, no outro dia você tem um outro nome. Alguém decidiu isso? Quem foi que decidiu? Foi uma nação? Claro que não. Foi algum poder dinástico superior às nações. Então, você tem muitos poderes superiores às nações. Movimentos de tipo comunista, que são supranacionais desde a sua origem, eles têm mais poder do que qualquer nação. Eles usam as nações como você usa, como o guerreiro usa uma espada. Ela enferrujou, joga fora e compra outra. Então, Obrigado. Obrigado. Obrigado.